Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Esse aqui é meu canal de crochê, eu sou a Claudete, né? Esse aqui é meu canal Crochezinha Ateliê da Clau. Tá? E já convido você, não é inscrito ainda? Se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha, já peço agora no começo do vídeo que você deixe seu joinha, que é muito importante aqui para o nosso canal estar crescendo. Já agradecendo você que é inscrito. Chegamos a 7 mil inscritos aqui no nosso canal e eu estou muito feliz, tá bom? É um privilégio muito grande para mim estar conseguindo aí alcançar aí os meus objetivos e através da sua ajuda, através do seu joinha, através do seu comentário, o YouTube entende que esse conteúdo é válido, que esse conteúdo te ajuda e ele divulga para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de crochê, né? Esse é o nosso trabalho, tá bom? E estou muito feliz por ter alcançado aí esse alvo de 7 mil, de 7K. Agora já estamos a mais de 7 mil inscritos, né? Vocês que estão chegando agora aí, ó. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E agora não está dando tempo, assim, de eu trazer videoaulas para vocês, tá bom? Mas assim que estiver aqui, é mais tranquilo aqui no ateliê, porque eu trabalho com encomendas e pronta entrega, né? Então, acaba não dando tempo para fazer videoaulas, mas eu prometo que vou preparar aqui uns tempinhos para estar fazendo videoaula com vocês, tá bom? Para vocês, quer dizer, né? E também aprendendo juntos, né, gente? Mas aqui, através desses vídeos, desses vlogs, eu quero estar trazendo para vocês aqui inspirações, né? De cores, de modelos que vendem aqui para mim e que podem ser vendáveis aí para vocês também, né? Espero que esse vídeo e outros vídeos aqui do canal ajudem você de alguma forma, tá bom? A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando a gente recebe um comentário que ajudou você, né? Algum comentário que, alguma dica que a gente deu que te ajudou, alguma aula que a gente fez que te ajudou, né? Então, a gente fica muito feliz, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Então, antes de dar início aqui, já dando início, né, porque eu já falei bastante, antes de mostrar esse vlog aqui para vocês, esse lindo joguinho, roda a vinheta. E olha só, gente, esse aqui, então, é um joguinho de banheiro, tá bom? Com quatro peças, tá? A cliente me pediu com três peças, mas depois ela perguntou se eu fazia aqui o porta-pé higiênico também, né? E eu falei que fazia sim, né? Que não tem o vídeo aula, né? Ela me mandou a foto do tapete e perguntou se eu conseguia fazer o porta-pé higiênico igual, é o mesmo modelo dos tapetes, né? E pela fotinha, então, eu vim fazendo, então, gente, esse modelinho, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela o nome de uma videoaula que eu encontrei baseado no modelinho que a cliente me mandou a foto, tá? Ela me perguntou se eu fazia e eu procurei aqui no canal, na plataforma, se tinha alguma fotinha desse joguinho. E eu acabei encontrando aqui esse tapete que veio mais ou menos de encontro com a foto que a cliente me mandou, tá bom? Essa cliente, então, é a cliente mais longe que eu fiz até hoje, eu acho que é Minas Gerais. Eu já fiz a... Ó, gente, o gatinho já veio aqui, tá bom? Ela vem aqui, toda vez que eu venho fazer vídeo, ela vem aqui. Eu não sei porquê, porque ela gosta de ficar aqui no ateliê. A gente tinha um branquinho, já cortando aqui, já cortei o vídeo, você viu? A gente tinha um branquinho e o branquinho saiu pra fora um dia e veio o cachorro do vizinho e matou. Aí agora a gente conseguiu essa daqui, ó, essa daqui é uma gatinha. E agora a gente tá aqui, ela vem aqui brincar, fica aqui brincando aqui, tá bom? Então, volta e meia, de vez em quando ela vai aparecer aqui nos vídeos, tá bom? Espero que não atrapalhe aqui, tá? Mas voltando aqui no vlog, esse joguinho, então, ela é lá de Minas Gerais, a cliente, e ela me pediu, no ano passado, um bandou pra cortina, né? E eu fiz pra ela, aí logo em seguida ela perguntou, antes que eu enviasse pra ela já o bandou, ela me perguntou se eu fazia esses modelinhos de tapetes, né? Mais sofisticado, mais detalhado. Eu falei, não, eu faço qualquer tipo de joguinho, né? Por encomenda a gente faz o que a cliente pedir, né? Aí, só que eu falei pra ela, só que eu não tenho mais disponibilidade desse ano, que foi o ano de 2013. Ela falou assim, não, não se preocupa, pode fazer no ano que vem, que é agora, né? E assim que você começar a fazer, você me avisa, mas não me deixa, não esquece de mim. Aí, agora eu consegui fazer esse joguinho pra ela, tá bom? E daí, tem mais um ali que ela quer, que é um joguinho com fio decora e luxo, né? Que acho que eu já dei um spoiler aí pra vocês, né? Do que, desse joguinho, desse modelinho, tá bom? Já comprei o material, já mostrei pra vocês que materiais que eu vou usar. Nos vídeos anteriores, tá bom? Então, eu tô produzindo, tá lá no sofá, o outro joguinho, tá? Que eu tô fazendo. E esse aqui, então, eu vim mostrar pra vocês, então, pra vocês, que lindeza que ficou esse joguinho, gente. Ela me pediu nessas combinações de cores, ó. O cru, né? O barbante bege e o rosa bebê, a combinação que tava na foto, porque ela queria da mesma cor que tava na foto. Aí, então, eu vim agora aqui fazendo e eu vou falar pra vocês, então, o quanto de material que foi usado pra fazer esse joguinho, tá bom? Esse daqui, ó, é da marca, os dois da marca Euro Roma, esses dois fios aqui. E esse daqui, então, é da Cadore, tá bom? Eu percebi que ele é um fio bem macio, não tinha usado esse cru da Cadore, é o cru premium, tá? Mas ele é um barbante muito macio, gente, bem gostoso, tá bom? E esse daqui, então, são os da Euro Roma, tá bom? O bege e o rosa bebê. Então, eu vou pesar aqui esse joguinho pra vocês verem quantos que ele ficou pesando, então, esse modelo aqui. Então, vamos lá, gente. Eu vou pesar primeiro o tapete maior, tá? Eu não sei quantas medidas que ele ficou ainda, vou medir com vocês. Mas ele ficou bem grande, tá bom? E ele vai, com certeza, bem mais de 80 centímetros. Ó, 510 gramas de material, né? Quase um quilo de material aí pra fazer o tapete grande, gente. Tapete maior, quer dizer, né? Esse aqui é o pé do vaso, olha lá. E esse aqui é a tampa, opa, esse aqui é a tampa do vaso, tá bom? Então, olha só, só esses três, essas três peças, se pedisse um joguinho com três peças, deu 1,238 gramas de material, porque ele é todo fechadinho, vocês estão vendo? É um modelinho todo fechado. E agora, mais um porta-papel higiênico com três rolos, tá bom? Então, olha lá, mil, um quilo, quer dizer, né? Um quilo, 472 gramas de material aqui pra essa produção, gente, tá bom? Então, esse porta-papel higiênico, eu já vou mostrar pra vocês, então, como que ele ficou. Ele comporta aqui três papel, né? Então, eu vou abrir ele aqui agora pra gente ver como que ele ficou. E olha só, gente! Que lindo que ficou essa combinação de cores, essa produção aqui. Esse aqui, então, que ela me mandou a foto, tava escrito Jogo de Banheiro Elegance, tá? Mas eu não achei aqui na internet, não achei, vídeo-aula escrito com esse nome, tá? Jogo de Banheiro Elegance, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, vou colocar aqui na tela onde que eu tirei a vídeo-aula, tá bom? Desse modelinho, mas olha que lindão que ele ficou, gente, nessa combinação de cores aqui, tá? A cliente me pediu dessa combinação uma cor que chegasse perto da foto do que ela mandou, né? É, então, eu consegui encontrar aqui essas cores, tá bom? Então, agora a gente vai medir aqui, então, os tapetes pra gente ver quantos que ele ficou medindo, né, gente? Porque ele ficou bem grande. Olha só, esse aqui é o porta-papel higiênico, olha só, que lindo que ele ficou, tá? É, esse aqui eu não encontrei vídeo-aula, tá bom? Eu fiz aqui esse modelinho, tá bom? Eu não fiz por vídeo-aula, mas eu segui aqui o mesmo desenho ali do tapete, né? Que fica bem prático de fazer. Ele comporta aqui, então, três portas-papel higiênico, ó, tá? Com essa redinha. Um, dois, né? E a terceira aqui, então, é o porta-papel higiênico aqui, então, tá bom? É bem difícil a cliente me pedir com porta-papel higiênico, gente. Só quando eu nem faço pronta-entrega com porta-papel higiênico e nem com caixa pautada. Só quando a cliente pede mesmo, sabe? Quando eu faço pra pronta-entrega, eu sempre faço três peças, né? Os três tapetinhos, dois, um pra pia, um pro pé do vaso e a tampa do vaso, né? Agora, quando a cliente pede, assim, quatro, cinco peças aí, a gente faz do mesmo jeito, né? Olha só. Então, agora, vamos pesar, vamos medir, então, aqui, pra gente ver como que ficou, então. Esse aqui não mede, né? Esse aqui é assim mesmo, ó, tá bom? Então, esse aqui não precisa medir. Eu vou colar aqui uma colinha aqui depois, tá bom? Eu tô sem a cola aqui, ainda vou ter que comprar pra colar. Então, eu vou colar aqui, tá bom? Pra não ficar assim, né, ó? Pra não ficar desse jeito. Então, eu vou colar aqui depois, tá? Só vim mostrar pra vocês aqui como que ficou, então, esse modelinho. Então, eu vou colocar aqui no tripé pra gente medir. Bom, gente, olha só. Então, o pé do vaso, ela me pediu com a entrada, assim, ó, tá vendo? A entradinha ali. Também é difícil eu fazer, assim, com a entrada do pé do vaso, gente. Geralmente, é os tapetes aí normal, né? Que você que me acompanha aí no canal já sabe como que é aqui os tapetinhos que a gente faz, né? Todos, assim, sem o pé, sem a entradinha aqui. Mas essa cliente me pediu com a entrada aqui, ó. Ela prefere assim, tá bom? Então, os dois joguinhos que eu tô fazendo, esse e o outro, é com a entrada do pé do vaso, assim, tá bom? Então, vamos medir aqui agora pra gente ver quanto que ele ficou medindo, então, esse joguinho aqui. Esse tapete, aqui da ponta do pé do vaso até lá na ponta. Vamos ver quanto que ele ficou, então. Vou colocar aqui, ó. 71 centímetros, tá bom? 71 centímetros de comprimento. E a largura dele ficou com 54 centímetros, tá? Olha que lindo que ficou, então. Tá? Essa entradinha aqui. Agora, eu vou medir o tapete maior, gente. Olha esse tapete maior, como que ele ficou grande. Deixa eu colocar ele aqui. Assim. E olha só o tapete maior, gente. Que grandão que ele ficou, né? Ficou bem grande. Então, eu vou medir aqui o tapete do maior, então. Vamos ver quanto que ele ficou medindo. Aqui. Olha só, gente. 90, quase 90 centímetros. 89, tá? De um biquinho no outro ali, de um picô no outro. 89 centímetros de comprimento esse tapete aqui, gente. É um biquinho no tapete, né? Por 50, 54 também, tá bom? Então, esse aqui foi o tapete maior, ó. O tapete da pia, né? Ó. Modelinho que a cliente me sugeriu pra fazer. Perguntou se eu fazia pra ela, tá bom? E esse daqui, então, é a tampa do vaso, né? Olha só. Essa aqui é a tampinha do vaso. E vamos ver, então, quantos que ficou medindo aqui. A tampa do vaso ficou com 60 centímetros. Tá bom? Mesmo jeito, então, das outras tampinhas, né? Por 49, tá bom? 60 por 49. Então, essa tampinha aqui, ó. Essa mesma redinha dos outros tapetes, ó. Eu fiz aqui. E aqui eu coloquei a pérola prata, né? Então, ficou assim. Esse tapete. Essa tampinha. E daí vem o porta-pé higiênico que eu já mostrei pra vocês, né? Então, gente. Olha só como que fica grande esse modelo aqui. Eu fiz pra essa cliente no valor de 180 reais, tá bom? Porque ela fez uma comprinha, né? Que foi dois jogos de banheiro. E eu bandou, tá bom? Eu bandou pra cortina que ela pediu. Por isso que eu fiz, assim, um valor bem bacana aqui pra essa cliente lá, né? Que é essa lindona que pediu pra mim, tá? Ela viu o meu perfil lá no Instagram, né? E daí veio aqui pelo WhatsApp me pedindo, então, se eu fazia esse modelinho aqui pra ela, tá bom, gente? Então, esse foi meu vídeo de hoje. Meu vlog, né? Desse tapete, desse joguinho. Espero aí que vocês tenham gostado aí também, né? Assim como eu também gostei, né? E ela também já amou. Mandei pra ela a fotinha ontem. Ela gostou, tá? E espero que tenha te ajudado também nas combinações de cores. E no modelinho, tá bom? Aqui, ó. Bem bacana aqui esse modelinho, tá bom? A gente pensa, assim, que vai demorar fazer porque ele é fechado. Mas não, gente. Ele é bem gostoso de fazer. Porque tem as trocas de cores, né? A gente enjoa de uma cor, a gente pega a outra, né? A gente enjoa de outra cor, a gente coloca a outra, tá? Então, parece que é difícil de fazer, que é demorado. Mas não é, não, tá bom? É bem gostoso de produzir esse joguinho aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De mais esse vídeo, de mais essa produçãozinha, tá bom? E logo, logo eu vou estar trazendo, então, o joguinho com o fio Decor e Luxo, tá? Espero vocês, então, no próximo vídeo. Não deu o seu joinha ainda? Então, dá agora. Dá o seu joinha aí, tá bom? Coloca o seu coraçãozinho rosa, ou marrom, ou branco, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.